Bom, pessoal, para fazer a fachada, a gente vai fazer a projeção de cada um desses planos aqui. Daqui, daqui para fazer essa fachada e aqui também fazer aquela lá. A diferença é que não é de pé aqui, senão ela vai sair espelhada. Tem que fazer sempre olhando de frente para essa fachada, como se eu estivesse olhando aqui. Vou fazer uma setinha de onde eu vou estar olhando. Olhando daqui para essa fachada, olhando daqui para essa fachada, não inclinado, mas ortogonal. E daqui para essa aqui e daqui para essa aqui, ok? A gente com a estrutura do corte, a gente vai pegar as alturas do que a gente desenhou. Então, na minha planta baixa aqui, eu não tenho as informações da altura dessa janela até a altura que vai essa parede. Se eu tenho um beiral aqui ou não tenho um beiral. Qual é a inclinação desse telhado. Esse é o tipo de informação que eu só tenho aqui. Então, por exemplo, para fazer essa fachada, vou fazer a fachada posterior aqui que está mais fácil de manipular isso aqui. Eu vou puxar, pegar uma cópia disso aqui para eu não correr o risco de riscar em cima ou deletar algum elemento que eu não queira. E vou trazer uma cópia desse corte aqui também, porque ele vai me ajudar. Então, como esse corte está na mesma orientação da minha fachada, eu posso utilizar ele como base. Então, esse corte está passando aqui e olhando para lá, exatamente na mesma orientação que eu tenho esta fachada. Se eu quiser, eu posso utilizar ele como referência. Vou utilizar aqui o rei, as minhas linhas infinitas, porque é só uma linha de referência. Ligar o meu ortogonal. Puxar aqui a referência da garagem e vou alinhar o meu corte. Então, está alinhado corretamente. Eu vou utilizar essa informação aqui para eu já desenhar essa fachada aqui. Então, vamos começar por esse pedaço aqui, que é esta área aqui. Bom, aí eu vou tirar a informação que não é mais útil para mim. Por exemplo, se eu tenho essa cobertura do telhado e eu estou vendo que ele é fechado aqui na lateral, não tem beiral, ele não passa da lateral do terreno, pela cobertura que a gente desenhou, eu sei que eu tenho uma platibanda aqui e que essa platibanda está exatamente em cima das minhas paredes. Eu sei que isso aqui também termina num único plano. Então, eu posso manter esta linha aqui e deletar o resto, porque isso não vai estar aparecendo na minha fachada. Como isso aqui, esse aqui não está, beleza. Só deletar a informação que para a fachada não vai ser útil nesse momento. Fiz uma polilinha aqui, tem que dar um trim para conseguir deletar esse pedaço. Vou usar o extend para jogar essa linha lá para o final, porque eu quero uma única linha. Linhas repetidas, linhas duplas não são boas para o cut. Então, eu sei que esse plano vai estar aqui, embora eu tenha uma janela nessa fachada, ela não está aparecendo. Essa laje também, eu só vou ver a linha de baixo, que é a definição dela. Eu não vou ver essa estrutura interna, porque a parede vai dar o acabamento dessa laje. Então, isso aqui tudo vai embora. Eu vou precisar de uma linha aqui. Está errada ou está correta? Agora eu fico em dúvida. Está um pouco para cima. Isso, obrigado. Vou marcar aqui mais fácil do que ficar tentando replicar. Posso usar o fillet, que já junta automático aqui, o fillet com raio zero. Já facilita a minha vida. Então, eu tenho o limite ali. Isso aqui, nicho da cozinha, vai embora. Essas janelas também não aparecem na minha fachada posterior. Novamente, F para o fillet. Ele já faz o plano. Bom, esse plano não está completo. Ele só me dá o que é o plano da fachada, o pano do que eu estou vendo aqui, quando eu estou olhando este plano. Agora eu vou desenhar essas janelas aqui, que não aparecem ali. Então, eu tenho aqui, eu vou precisar das minhas alturas. Eu já apaguei tudo, mas eu vou puxar a referência de novo aqui. Então, este aqui é o ponto extremo da minha fachada. Eu posso copiar este corte novamente. Para eu pegar as alturas da janela. Por que eu falei isso? Bom, janela do quarto. Vamos lá. Quartos ou escritórios. Ela tem largura de 1,40, com altura de 100 e peitorio de 110. Então, aqui, largura de 140, altura de 100 e peitorio de 110. Para eu pegar a peitorio e a altura da janela, eu não posso medir aqui pela fachada, que eu estou considerando a espessura da laje e tudo. Eu já tenho todo o acabamento. Então, eu vou puxar daqui. Uma janela que eu ainda não desenhei no corte, mas que eu sei que ela está na fachada. do meu piso interno e vou copiar 100 para cima. Errei. 110 para cima, né? Do peitorio. E sempre acima para marcar a janela, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma janela, aqui eu tenho outra janela. O que é esse retângulo que eu coloquei do lado? Essa janela específica, ela tem uma reentrância na parede, né? Se a gente olhar a foto lá, a gente vai ver que ela tem um vão, é uma janela de veneziana que corre aqui e aí pode ter um vidro por dentro que corre aqui também. Eu abro 100% desse vão, tá? Então, eu vou marcar essa reentrância da janela aqui também. Bom, esse retângulo da janela aqui. E esse segundo, né? Esses dois. Vou botar aqui em alvenaria à vista, para ele ficar um pouquinho mais fino, dá um contraste, tá? E aí a gente pode desenhar o mesmo para cá. Esse retângulo aqui é veneziana. Esse aqui é o meu vazio, né? O meu vão que está marcado lá. Ok? Essa veneziana, eu posso desenhar ela com o máximo detalhamento que eu queira, né? Geralmente, quando a gente está desenhando, que nem nós temos esse acabamento nessa janela aqui da dependência da empregada, a gente trabalharia agora na fachada no acabamento, né? Como é que essa persiana, essa janela tem uma pingadeira embaixo, ela tem uma envoltória em volta dela, ela é simplesmente alinhada na parede, como é que... como que ela está desenhada, né? Nosso projeto aqui não mostra... aliás, mostra uma moldura externa em volta dela, e aqui, ó, uma moldura aí de uns 5 centímetros e veneziana. A gente pode simular isso aqui, ó. E aqui eu tenho trilho onde vai correr ou um segundo plano, né? Por exemplo, aqui está aberto o vidro, fechado a veneziana, tá? Então a gente pode representar isso aqui. Aí vai, né? Isso aqui é... Se eu não desenhei todas as esquadrias para serem específicas de um tipo, ainda, dependendo do nível de detalhamento, eu posso fazer uma simulação só, e depois eu vou ajustar esse desenho conforme eu vou fazer o detalhamento. Mas, no momento, vamos fazer ali um offset 5, depois a gente bota uma textura aqui dentro, e esse retângulo aqui... A gente vai dar um offset de 2... Estender o de fora, né? E aí eu posso fazer... Fazer isso aqui, ó. offset de 5. Copiar para o lado. E vou estender isso aqui, né? Vou só puxar isso aqui direto para o lado aqui, ó. E eu tenho a mesma representação que eu tenho lá, né? Deste plano, esse plano aqui. Se quiser, posso fazer ainda, né? Mais essa moldura, mais uma linha grossa por fora. Ok? Vou botar a texturazinha aqui. Vou botar a texturazinha aqui. Para ser bem fácil, bem... E aí, como é exatamente a mesma esquadria, eu não vou representar duas coisas diferentes, né? Vou só fazer uma linhazinha aqui. E vou espelhar essa mesma esquadria aqui com o comando mirror. Então, eu trago para cima, não vou deletar a origem. E assim eu tenho a mesma esquadria que eu tenho de um lado representada do outro ali, tá? Então, isso aqui eu já posso retirar que essas duas esquadrias já foram representadas. Ok? Olhando aqui, continuando neste plano, não tenho mais nada, né? Eu tenho essas duas esquadrias aqui. Eu tenho uma esquadria que está aqui, mas que não vai aparecer. E aí eu vou continuar com a circulação e representar aqui a dependência da empregada e a garagem, tá? Então, a área da circulação aqui, o meu corte não mostrava, mas eu sei que está no mesmo piso de nível aqui. Então, eu posso fazer com uma espessura um pouco mais fina, né? Porque está num plano atrás desse plano que eu estou trabalhando. Vou fazer aqui um retângulozinho, ok? Da laje. Posso repetir essa espessura aqui, que eu provavelmente teria uma viga. E aqui, quando entrar na dependência da empregada agora, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez nessa área aqui, tá? Essa linha aqui é uma linha atrás desse plano e vai ser atrás desse plano. Então, ela está adequada, ela está uma linha mais fina, né? Eu poderia ainda botar mais fina do que isso, para um elemento em vista, o fundo em vermelho, né? Aqui eu estou trabalhando com os planos. Quanto mais próximo de mim, mais forte. Quanto mais longe de mim, relativamente ao que está mais próximo, tem que ser mais fraco, tá? E aqui, mesma coisa, né? Eu vou limpar os elementos que não estão mais aparecendo. E vou deixar outros. Como é que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa, né? Do lado de fora da janela. Então, eu vou ter uma linha que passa direto. E isso aqui vai ser um retângulo. Eu não estou vendo dentro da caixa, eu estou vendo só essa lateral da caixa aqui. E não vai ser nessa cor, vai ser um pouco mais fino, vai ser em vista. E assim eu vou eliminando a informação que não me é necessária nesse momento, tá? Então, eu vou ter o acabamento aqui. Nesse caso, eu vou depois, agora vou representar esse murinho, vou representar essa escada. Eu vou começar a desenhar a parte de fora, que eu não tinha essa informação ainda no corte, né? Mas primeiro eu vou desenhar esse plano para eu não me perder. Então, eu vou assumir esse nível aqui, tá? Correto. E aqui eu vou chegar nesse nível. Então, eu vou deletar essa linha aqui. Por enquanto, eu vou deixar essa linha. Posso deletar a estrutura toda do telhado, porque eu já tenho essa linha aqui. E aqui eu vou deixar essa linha aqui. E aí usar o meu fillet, né? Para fechar esse plano daqui. Essa é a base do que eu tenho deste plano, ok? Vamos desenhar essa janelinha aqui. Que está nesse plano, eu vou pegar a informação dela de peitorio e altura. Onde é que está isso? Bom, eu poderia medir na planta ou eu vou pegar aqui onde a gente passou, né? Dependência da empregada, a janela, 70 por 70 com peitorio de 1,40. Então, vou dar um offset de 1,40. E um offset de 70 para fazer a altura da janela. E aqui eu tenho essa marcação da janela. Como é que é aquela janela? Está aqui uma janelinha basculante de frisos, não, uma gradezinha, né? Vamos ver o que a gente escreveu que isso aí era. Não está dito como é que é a abertura dela. A gente pode assumir, então, que são folhas verticais basculantes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer o contorno da janela, também com 5. E aí eu posso fazer uma divisão em 7 aqui, né? Divide. 7. Não aconteceu nada porque o meu point style aqui está diferente, né? Vou botar ali uma marcaçãozinha. E aí eu posso fazer a minha divisão da janela aqui. E aí eu posso fazer a minha divisão da janela aqui. Como eu dei um offset de 2 para a direita de todos os elementos, agora eu movo todos eles 1 para a esquerda, que ele fica centralizado naquela divisão. Tem essa janela aqui, posso deletar. E aí a gente tem essas aberturas aqui da garagem, né? Poderia fazer todas as linhas aqui, mas não é necessário. É só medir, ó, que eu tenho entre um até o começo do outro, eu tenho 35 centímetros, né? De acordo com esse desenho que eu fiz aqui. A foto do projeto não me mostraria isso com essa abertura toda, né? Teria menos furos aqui. Mas podemos dizer aqui que temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 3 na altura, tá? Então se eu for representar que nem está ali. Vou pegar aqui, ó, na altura da garagem. 2, 2, 3, vou fazer uma linha aqui assim. Posso dividir isso aqui em 4 partes. Ele tem 3 pontos e aí fazer o meu círculo, né? com hard 5 e aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vamos fazer o mesmo processo no tamanho total da garagem então aqui eu tenho oito fiz mais uma linha eu tenho oito fileiras dessa aqui mas eu quero deixar mais um espaço antes e depois então eu vou dividir esse espaço aqui em nove que aí eu vou ter um espaço antes oito e mais um espaço vamos ver se eu não errei, se não era dez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e aí é só marcar essa divisão aqui poderia utilizar a array para mover isso aqui mas aqui já está todo diagramado eu acho mais fácil simplesmente copiar isso aqui tudo foi temporário agora eu posso deletar tem a marcação dos furos da garagem a garagem ela não é, não está exatamente igual essa área aqui porque eu tenho essa projeção aqui da cobertura então eu tenho algum elemento aqui que está diferente essa parede salta um pouquinho para fora e eu tenho a projeção da cobertura que é esse volume aqui está vendo então ela continua como se a cobertura fosse separada desse plano da parede e eu tenho que representar esse volume diferente aqui que é essa altura aqui que eu já deletei então eu vou pegar de volta então eu vou pegar de volta então não pode pegar disso não deixaram não boat não eu tenho que pegar agora então eu vou pegar Obrigado. Como eu estou olhando do lado de fora, esse pedaço aqui também tem uma cobertura, né? Então, na verdade, eu não estou vendo o fundo daquela parede lá, eu estou vendo esta linha da cobertura passando em cima. Então, essa linha aqui... Não existe. E até essa linha aqui... Chegam essas duas. Essa hachura aqui eu vou ter que refazer depois. Ok? Então, eu tenho a base, né? Não está pronto, mas eu tenho a base do meu desenho. Que é esse plano aqui, a cobertura, a minha passarela. Agora eu tenho que desenhar o guarda-corpo dela aqui. E o mais importante é eu ter que desenhar a parte de fora, né? Porque essa representação do corte, do terreno está em corte. Ele não está o terreno em vista ainda. Então, como é? Eu continuo desenhando a partir da informação que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Puxar esse murinho aqui. Vou puxar esses degraus. E aqui não está desenhado, mas... Eu tenho um patamar aqui fora, né? Não saiu aqui, mas na minha planta baixa também desapareceu. Em alguma movimentação isso aqui se perdeu. Esse patamar aqui, ó. Então, ó. Até esse patamar eu estou chegando no nível dessa linha aqui, que é o meu... A minha passarela, tá? Então eu posso desenhar isso aqui com essa linha para cá, trazer para lá. E eu vou desenhar essa área de fora. Eu sei que esta área aqui está nesse patamar, né? E o fim da minha escada, esse último degrau tem que chegar neste patamar. Então eu tenho uma área aqui... Vou deletar isso aqui um instante. Vou tirar daqui, peraí. Nessa área aqui, eu tenho esse patamar aqui. Essa linha. Então, isso aqui não aparece imediato. Aqui eu vou desenhar a minha escada e na área de cima eu estou nesse nível aqui, ó. Lembra, né? Eu só estou puxando essas informações porque está tudo alinhado, né? Eu alinhei essas vistas antes, ó. O topo da minha altura está alinhado aqui e eu alinhei essa vista aqui. Eu não estou puxando sem mais nem menos, né? Por isso que quando eu peguei alguma informação de onde é que está o piso, como é que está a distribuição espacial interna, a altura do nível acabado, eu vou buscar aqui no meu corte porque meu corte, a minha fachada e a minha planta estão alinhados com o meu interesse. Eu vou ter uma linha aqui, que é a parte que eu tenho em cima. Vamos seletar isso aqui. Esse murinho, se ele não está determinado até agora, que eu não tenho altura aqui, a gente pode definir, eu diria uns 40 centímetros acima do piso. para poder servir como assento. Aí eu piso de fora, estou caminhando, vou chegar na minha escada aqui. Eu teria que fazer o cálculo dessa escada correta, né? Quanto é que eu tenho altura. 95 e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É verdade. Divide. Esse elemento aqui, em 5 partes. E aí, puxar minhas linhas ali. E aí, E chegando no meu patamar. E aí, esse murinho aqui é um murinho de arrimo, né, murinho de arrimo que vem até aqui. Ok? Posso pensar que esse murinho tem só uns 20 centímetros de altura. Aqui ele nem aparece, né? Então a minha fachada aqui, a pessoa escolheu não fazer, fazer só o nível aqui, ó. E desenhar a escada sem nenhuma sobreposição, né? E aqui ele não botou nem 10 centímetros pra cima. Poderia fazer assim, tá? Mas eu acredito que fica mais interessante se a gente fizer um murinho dos 20 centímetros aqui. Então só pra ser diferente, eu vou fazer um murinho de 20 centímetros. Ok? Pra baixo, a gente pode pensar que esse muro tá segurando a terra do terreno, então ele vai até essa área aqui mesmo, tá? Essa linha interna não precisa, né? Porque eu não tô vendo em corte, eu tô vendo só em vista, então eu tô vendo esta linha aqui. Essa linha interna não vai aparecer. E eu vou ter esse retângulo aqui, ó. Ok? Que é do limite do meu... O começo do muro aqui, acabei deletando a linha junto. O começo do muro aqui. E aonde ele fica reto. E eu vou ver um pedacinho aqui desse murinho em perspectiva. Eu começo a desenhar algumas coisas que vão aparecer em perspectiva, né? Se eu tenho elementos curvos, né? Aí essa linha aqui, ela não apareceria aqui. Se eu quiser, eu posso fazer uma linha tracejada, projeção atrás. Ó. E aí Vamos lá. E essa linha aqui também não termina logo. Aí se eu quiser essa linha aqui, a gente possa continuar com o perfil do terreno, que eu acabei deletando. E agora, aquele primeiro perfil mesmo do terreno, do lado de fora, ele seria interessante de eu colocar aqui. Aquele antes de eu fazer esse talude, né? Que eu acabei deletando lá, que o Vinícius comentou no começo da aula hoje. Tá? Depois eu posso vir e puxar uma linha do perfil do terreno daqui, ó. Pra saber onde é que termina esse muro, onde é que termina o murinho que tá fazendo essa escada aqui e tudo mais. Isso aqui é a linha em vista da parede. Botar a hachura da pedra lá atrás. Botei qualquer hachura mesmo, porque daí eu dou Match Properties dessa hachura e eu não preciso ficar procurando a hachura original. Esse tipo de elemento aqui, como a gente tá vendo em fachada, essa linha aqui de baixo não vai existir, né? Porque ele vai ser só um perfil mesmo. Essa linha que eu tô vendo da fachada aqui, ela é curva, né? E ela vai, essa curva vai até aqui. Vai ser o elemento todo, porque a parte reta tá plana. Então eu poderia fazer aí já a parte de representação mesmo. Fazer um conjunto de linhas, né? que vai ficando mais afastado conforme eu vou me afastando do canto. Ok? Pra representar essa curvatura do objeto. Isso aqui é textura, né? Então, vai pra hachura, vai cinza. E assim eu começo a desenhar a minha fachada. Ela não tá pronta, tá? Ela tá bem básica. Mas pra eu não ficar falando muito tempo aqui, que eu já sei que eu tô perdendo a concentração de vocês, o foco de vocês, tá? Então, ó, aqui eu tenho a fachada ao invés de do corte, na mesma orientação. Antes de vocês dispersarem, como é que eu faço a próxima fachada? Porque essa aqui foi fácil, né? Essa aqui eu peguei a mesma alinhamento do meu corte, eu já aproveitei o meu corte. Então, como é que eu faço, por exemplo, pra desenhar esta fachada do lado de cá? Tá? Bom, eu tô olhando do outro lado. A primeira coisa que eu teria de fazer é rotacionar isso aqui, se eu quiser continuar trabalhando de pé, trabalhando com o solo pra baixo e o céu pra cima. Porque eu poderia desenhar ela espelhada. Só que desenhar espelhada vai dar mais trabalho pra vocês. Não é interessante quando a gente tá começando a fazer esse tipo de desenho. E isso aqui também eu posso espelhar ela. Já vai entender por quê. Vou espelhar esta fachada. por causa da inclinação do telhado, né? Então, deixa eu fazer isso aqui. Vamos ver se dá de aproveitar essa informação. Então, ó, esse conjunto aqui, ó, esse telhado, que antes eu tava olhando do outro lado, agora eu tô olhando pela frente, não quer dizer, né, nada me assegura que esse alinhamento, esta linha aqui, ó, que eu peguei da fachada é a mesma da fachada frontal, tá? Aqui foi coincidente, mas o projeto nem sempre traz isso. Mas o telhado tem a mesma angulação. Então, mesmo que essa linha fosse mais pra esquerda ou mais pra direita, seria esta mesma inclinação, este ponto inicial ia estar na mesma altura e o ponto final ia depender da onde, né, da extensão que eu teria dessa parte aqui, tá? É, essa parte do meio, eu não tô mais vendo essa janela, aí eu já posso tirar ela. Vou tirar a textura que depois eu vou refazer. Esse nível da passarela, né, eu tenho o plano da... de pedra aqui na frente, mas eu tenho uma rampa que vai me levar até essa área. e a rampa vem até aqui, ó. A rampa vem até aqui, vou pintar de vermelho isso aqui pra eu não me perder. E a porta da garagem vem até aqui, ó. Eu passei um corte aqui olhando pra cá, então essa porta da garagem já tá desenhada pra mim, né? Onde é que tá a minha porta da garagem? Tá no meu corte, né? Aqui eu já paguei. Mas eu tenho a... Esse corte aqui pode ir embora, né? Eu posso simplesmente espelhar isso aqui, ó. E pegar esse portão aqui que já tá desenhando. não preciso refazer todo o desenho toda vez, tá? Então pegar isso aqui que já tá desenhado e vou mover pra posição em que ele representa o outro lado da porta. Depois eu posso fazer a textura aqui. o meu projeto não tá bem alinhado. Aqui eu peguei um ponto da cota. agora tá correto. Ah... E o meu portão eu vou ter que redesenhar aqui que ele não não tá correto também. Tem uma distinção aqui, ó, no corte. Achei um erro do corte que ele tá considerando esse portão até aqui, mas na planta abaixo eu tenho um pedaço de parede ali, ó. O portão não tá chegando até a extrema, né? Se eu pensasse que o portão chega até aqui, ó, pode ser um erro de planta abaixo também, né? Aí realmente esse portão azul tá correto. Tá? É... Vou desenhar daí a linha da laje de acesso que vem até aqui e aqui eu vou ter uma rampa, né? Que vai chegar até aqui. Essa janela não existe na fachada frontal, esta janela também não existe e aqui eu tenho uma mudança de plano. Então eu tenho uma linha aqui, ó. E aí eu tenho um paredão de pedra que desce até o terreiro. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. não existe. E aí eu vou desenhando a minha outra fachada, essa aqui, ó. Então, ó, do nível de terra eu tenho depois um recorte do terreno, né? O terreno vai pra baixo e eu tenho a minha laje ali, ó. Então 50 centímetros que tá acompanhando a minha laje nervurada lá. Esse desenho aqui tá equivocado, né? Deixar essa linha pra baixo. e eu vou desenhar da parte de cima ali, ó. 50 centímetros. Então, um offset de 50 e eu tenho aqui a minha rampa e um offset de 50 pra baixo. tem a minha rampa aqui. Isso aqui eu tenho um recorte do terreno daí aqui e eu teria que desenhar o perfil certinho do terreno aqui, tá? este paredão aqui dentro é o paredão de pedra na área central só que ele não é totalmente aberto ele é aqui aterrado e eu tenho uma linha atrás aqui, ó da onde eu tenho esse paredão de pedra, né? Mas, não essa fachada toda aqui é uma parede de pedra eu vou fazer a hachura dessa parede de pedra então. Aí tenho que desenhar o guarda-corpo dessa área aqui e tá mais ou menos correto essa fachada pra fazer as fachadas laterais eu vou rotacionar que nem eu fiz aqui, né? Então eu vou rotacionar isso aqui e vou puxar as informações, ó do que eu tô vendo quando eu olho essa fachada com as alturas, né? Com o que é esperado das alturas ali que foi determinado pelo corte então como é que é o acabamento da parte superior da minha laje aonde que eu tenho meu subsolo até aonde que vai o piloti tá? E aí eu poderia começar a desenhar isso aqui, ó por exemplo o limite da minha alvenaria o limite interno da minha esquadria ok? Aí depois eu vou desenhar aonde tá aqui esses elementos e com a mesma rotação do subsolo eu marco os meus pilotis lá então a posição dos pilotis a posição da minha laje a laje eu vou mudar de cor pra não me confundir depois lá embaixo mudança de plano da laje e o limite da onde ela vai tá? Então aqui embaixo ó esse aqui eu sei que é o limite da laje poderia já desenhar ela aqui excluir essa linha aqui e desenhar o a pilotin né o pilotin eu sei que ele tem 40 de diâmetro então ele vai ser 40 de raio ou 40 de diâmetro tem 40 de diâmetro então eu vou fazer um retângulo aqui ó de 40 por 40 mover ele pelo midpoint pra minha base do terreno e levar ele até o meu elemento lá em cima como ele tá atrás desse plano aqui ele vai tá é... bom esse plano aqui vai tá mais forte e o elemento do pilotin vai tá mais fraco tem os meus quatro pilotins ali lembrando que eles passam a frente do meu da minha laje né então eu não vou ter isso aqui aparecendo e aí eu tenho que desenhar elementos como por exemplo esse muro de arrimo aqui né eu vou ter um murozinho de arrimo e eu vou ter aí eu vou começar a puxar outros elementos da fachada também ó nesse caso aqui não vai aparecer só vai aparecer o terreno mas por baixo desse volume eu vou ver esses elementos aqui ó essa escada né então o que eu desenhei aqui ó isso aqui que eu desenhei aqui talvez ele apareça né esse muro aqui ó ele vai aparecer aqui novamente ó tá até começar a cruzar essa informação esse miolo dessa janela eu vou fazer a partir da minha esquadrinha que eu fiz em corte aqui essa janela ela é bem complexa né se a gente olhar na planta baixa aqui ó tem um um segmento ó um segmento aqui dois três quatro partes e cada parte dela são uma janela de correr de duas folhas então vou fazer essa divisão aqui desenhar os cachilhos e desenhar com peitorio de peitorio de 110 e a altura da janela né o miolo ali que é de correr é 100 acima dela ela é uma bandeira de veneziana né se a gente olhar na nossa fachada já desenhada é isso aqui ó tá tem um peitorio tem duas folhas de correr e uma bandeira de veneziana então um conjunto dois três quatro tá quatro conjuntos de janelas de correr de duas folhas a gente vai desenhar isso aqui lá e aqui mostra a representação né com o muro de arrimo estilizado aqui onde está o terreno aquele murinho da escada atrás o guarda-corpo e a parte ali do subsolo e assim eu consigo fazer todas as fachadas essa aqui é uma fachada bem simples porque eu estou vendo só uma fachada cega praticamente né não tem nem muita coisa para se desenhar nela ali mas a gente vai construindo a fachada dessa forma ok